Fala galera, estamos jogando Fortnite, aqui no teclado e mouse, estou aprendendo um pouco, mas o pouco é um teclado da PCS, né? O mouse da PCS veio junto, mas está aí, chegou, mas chegou um, que isso, mas estou jogando Fortnite, nada, tá, próximo, próximo, não vou equipar nada aqui, mas obrigado PCS, Pichau também, o produto é muito bom, e valeu e tchau.